E aí seus top aqui, o Jota e bem-vindos a mais um vídeo pessoal E olha só, antes de tudo, vamos tomar um chazinho aqui É isso aí, tudo bom? Bom dia E galera, olha só, é o seguinte Eu quero que antes de tudo você deixe o seu like, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito E pessoal, uma coisinha... Meu microfone arrumando Uma coisinha bem importante Segue eu no Instagram, que o link tá na descrição E perto do Instagram também, tá a minha Twitch, cara Então segue na Twitch, que lá é onde você vai falar com a minha pessoinha Com a minha pessoinha, que eu faço várias livezinhas lá Então segue o link que tá na descrição, que é nóis, beleza? Agora vamos logo pra esse vídeo, sem mais delongas, beleza? Porque, mano do céu Ah, olha só, já que começa o ano já bem Me seguindo na Twitch, no Instagram E também se inscrevendo no canal do meu irmão, que o link tá na descrição, beleza? Então bora lá pra esse vídeo top, beleza? Bora! Ok, Jota, mas por que você tá pelado aqui no meio do nada, hein, carinha? Então é o seguinte, galera Hoje a gente vai dar numa nadada pelada aqui Mentira, galera Hoje, como vocês já puderam ver no título A gente vai fazer a mão de Deus no Minecraft Sim, exatamente Deixa eu mostrar pra vocês Mods e Godfist, galera Exatamente É a mão de Deus, ou o puro de Deus, enfim Como você quiser E, galera, é um mod Vamos ver como é que vai funcionar, galera Porque hoje é o dia que a gente vai testar esse mod Vamos dar uma olhada nele Não é mesmo? Então, basicamente Deixa eu dar uma cheatada Basicamente Ai, não queria cheatar Mas tudo bem Vamos lá E o que a gente vai testar hoje Pra ver se o punho de Deus é muito bom mesmo Porque a gente vai realmente Vamos fazer literalmente o punho dele, beleza? E a gente vai ter que comparar com algumas coisinhas Mano, vamos ver qual que é a melhor Né? Desses itens aí Do puro de Deus E... Ah, olha só Agora eu tive até uma ideia Pra um próximo vídeo Mas vai ter que ficar pra outro dia, né? Beleza Vamos lá Eu poderia simplesmente Vir aqui, olha só E pegar aqui Azinha Não zinha de guiar Mas ele... Aqui, ó Mas eu não vou pegar Eu vou fazer o seguinte A gente vai fazer o seguinte Eu vou pegar uma picareta aqui E a gente vai lá cavar É exatamente isso que a gente vai fazer Tá bom? É exatamente isso Eu vou ficar até no... 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 Porque eu não quero... Me... Não falho com bandeirantes Mas enfim Vamos lá E eu quero muito ver aqui Como que vai ser essa situação, né? Tá escuro, tá? Mas a gente pode aumentar o brightness, galera E aí você já consegue ver Eu tô vendo aqui como é que vocês estão vendo Nesse exato momento Vocês estão vendo o bom Bem Bem tranquilo Então fiquem tranquilos aí Não reclamem que tá escuro Porque, mano Você bem que uma vez eu já vi um comentário De um inscrito Ele falou bem assim Tá muito escuro a tela Menos um inscrito Literalmente Ele colocou exatamente assim Beleza, né, carinha? Beleza, beleza Eu não tenho nem o que falar pra vocês Nem meu bebê Nem meu bebê Ok Estamos na camada 25 Aqui a gente já pode encontrar Coisinhas Mano, eu vou ter que dar uma chitada Vem cá Vamos lá Porque eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que pegar isso aqui, cara Eu não vou conseguir o que fazer No escuro Com vocês quase reclamando O tempo todo pra mim Né, com certeza Com certezinha O que vai acontecer Sim, né? Sim, claro Sim, claro Então vamos lá ver Agora se a gente consegue Mano, por que eu tô pegando ferro? Eu quero só encontrar O mesmo diamante, cara Só quero encontrar diamante Porque não precisa de pegar ferros Não precisa de pegar ferros E não temos diamantes aqui Mas vamos dar uma olhada em volta Porque normalmente Sempre tem uns diamantes Por aí perdidos Nessa vida Não é mesmo, galerinha do YouTube? É mesmo, né? Mas enfim Ai, mano Quer saber? Vamos fazer o seguinte Vamos cavar Pelo menos isso, cara Pelo menos isso Vamos cavar assim Vamos cavar assim Desse jeito Muito louco, né, mano? Porque agora A gente precisa achar Uns diamantes rápido, cara Eu não queria ficar enrolando O tempo O vídeo todo, galera Porque isso, galera Olha, eu não gosto Que demore pra achar as coisas Eu não sei vocês Mas eu odeio Quando as coisas demoram Eu gosto de praticidade Praticidade é uma coisa Muito boa Então a gente só Faz isso aqui, ó Que a gente talvez A gente ache uns diamantezinhos Aqui, né? Então vamos ver Se a gente consegue achar Alguns aqui Assim mesmo, ó Vou nessa loucorada Aqui nesse ritmo Porque eu sou Hardcore, beleza? Então só vamos lá Ó Nada ainda, cara Nada ainda, mano Meu Deus Eu não consigo achar Nenhum diamante Opa Opa, 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 opa Opa, opa Agora aqui vai ter diamante A gente vai Quer ver? Só olhar Só olhar aqui Só seguir a cal Doajatinha.com.br É isso mesmo Não tem nenhum diamante Nesse mundo, cara Mano Eu lembro quando era mais fácil Eu achar diamantes, galera Ó Eu já sei como é que a gente Vai achar esses diamantes Assim, ó Os casicos 7, 8 Beleza, galerinha Pegamos os diamantes aqui já Não, não pegamos, né? Mas vamos subir lá, vai Que é importante Eita, estamos no mar No mar Ok, era ali que a gente tava Nossa, olha o quanto que a gente andou, cara A gente andou tipo uns Mais de 100 blocos, mano Bem mais que 100 blocos Na verdade, né? Enfim E agora é o seguinte Eu também vou precisar de um corinho Porque eu vou mostrar pra vocês Como fazer A mão de Deus, tá bom, gente? Como fazer A mãozinha de Deus Aqui No Minecraft, né? Então vamos lá Isso aqui é tudo que a gente precisa Olha só Era tudo que a gente precisava Isso aqui E beleza Agora a gente pega e faz A nossa Crafting Table Porque a Crafting Table É um jeitinho muito bom Muito incrível de fazer as coisas Beleza? Então Vamos dar uma olhada aqui Agora a gente vai ter que fazer Assim, ó Eu tô com o negócio aberto aqui do lado Eu tô com o negócio aberto aqui E é assim mesmo, cara Do jeito que E é assim, olha só A gente faz isso aqui E bota isso aqui Na verdade Não era assim, cara Eu fiz errado Era com um a mais Olha só Peraí que foi Foi um erro no engano, né, galerinha? E a gente coloca Um fora Ó aqui Não um, né? Um, dois, quatro, cinco, seis, sete Beleza, galerinha Então Vamos voltar aqui Game Mod 0 E galera É assim, ó Exatamente assim Deixa eu mostrar pra vocês Assim E agora sim Fizemos God's Fist Então vamos lá Já que a gente já fez Mano Quais são as habilidades? You can walk into the tree Within Okay A gente pode Beleza Pra minerar é super bom E também é muito Ó Galera Vamos lá A gente consegue quebrar as coisas Muito mais rápidas Qualquer item A gente consegue quebrar Beleza Muito, muito facilmente Como você pode ver E A gente consegue facilmente Uma coisa Opa, opa, opa Mãozinha de Deus Não, calma A gente consegue facilmente Assim como o mod Mesmo disso A gente consegue facilmente Quebrar uma árvore Muito rápido Olha só Entendeu? E isso é muito legal Cara, adorei O que mais a gente pode fazer É o seguinte A gente pode minerar Muito mais rápido Beleza? O que que diz aqui? Eu mato os mobs Tão rápido Quanto eu imagino Ou eu só tô ficando Me iludindo aqui, galerinha Como é que é aí? Será que? Eu não sei, cara Eu não sei A gente tem que Descobrir isso na prática Não é mesmo? Esse tipo de coisa A gente descobre só na Descobre só na prática Mas eu devia ter ficado Com isso aqui, ó A cara de via Enfim Vamos botar isso aqui Pra fora Beleza E agora a gente vai Usando isso aqui, né? Enfim, vamos lá Opa Tem que botar Modo zero Ok Isso quebra muito rápido, mano Como assim, mano? Isso aqui é muito bom Mano Isso aqui é muito bom Galerinha do youtube Ok, mano Olha isso Vamos botar uma tochinha aqui Em que camada a gente tá Será que isso aqui quebra? Mano Deus do céu Vamos ver A mão de Deus contra A bedrock, galera Mano Eu quero muito ver Agora eu fiquei curioso Cara Eu queria que fiquei curioso Mesmo Ó, vamos lá Agora é a hora da verdura A hora da verdura mesmo Botar uma coisinha aqui E aqui a gente quebra pro lado E agora a gente vai ter que fazer Esse teste, galera Vamos lá Um, dois, três e Mano Não vai mesmo Olha só Caraca, mano A mão de Deus Não consegue ir contra A bedrock, mano Acho que a bedrock Não tem mesmo Não tem nem como Nice to meet you Mas, ah Olha só Uma coisa que a gente pode testar É o seguinte Vamos subir lá Ela não quebra rápido No criativo A gente não quebra Não cliquezão mesmo Não clique muito louco Ok Ok Agora a gente vai testar Contra bichinhos, galera Por exemplo Um porquinho Vamos pegar um porquinho Vamos pegar um porquinho Vamos pegar um porquinho Vamos pegar um porquinho Beleza Um porquinho Um, aliás Vários porquinhos Blaze não Um creeper É bom pegar E um zumbi Um zumbizinho Ok Vamos lá Game mode zero E agora vamos testar Contra um porquinho É, não Dois, três, quatro, cinco Seis, sete Oi Mano Não vale nem Não vale nem Vale a pena Galera Eu acho que a gente Só consegue fazer Isso aqui muito rápido Cara Eu acho que Essa é a nossa Nossa habilidade Fazer isso muito rápido Né Enfim Easy E agora a gente vai ter Que descer a porrada Nesse creeper Mano Olha isso Ele não morre Cara Não morre mesmo Galera Eu não sei como Eita Ele não tá me batendo Não vai explodir Beleza Não explode aí E Ok Vamos fazer isso aqui Deixa eu fazer Uma coisa nova Ó Ó Vamos ver se explode E a mão de deus tá Eita Rapaz Ela foi pro brejo Ela foi pro brejo Galerinha do .com.br Mano Não deu Mas ok Ok mano Eu gostei muito desse item Mas ele parece Não é tão forte Quanto eu imaginava não Ok E agora mano O que a gente pode fazer Mano Devia ter uma habilidade nova Aqui né Tipo sei lá Pegar água Sei lá Uma coisinha Eu não sei mano A gente devia mover as montanhas Mas a gente é louco É pra isso tem um orjidit Não é mesmo galerinha Mas enfim Mano É isso aí mano Se você curte Olha a gente pega a terra Muito rápido mesmo galerinha Muito 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 rápido mesmo Mas é isso aí galerinha Eu espero que você tenha curtido Esse mod aqui Muito bacana Se você quiser mais mods aí Comente aí na descrição No comentário Aliás desculpa Quase que eu falei errado E é isso aí pessoal Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se inscreve no canal Se não for inscrito E mano Olha que da hora velho Muito louco mesmo cara Mano Mas infelizmente Perdeu pra Bad Rock Mas enfim É isso aí pessoal Muito obrigado Tchau tchau Até o próximo vídeo E valeu Falou pessoal Tchau tchau Fui Falou